Não tinha pedido coisa alguma e vieram letrados no jornal E apareceu um cadáver esboído por causa de Gendia Certos namorados viviam e morriam por causa de um detalhe de Gendia Um deles se trouxe por causa da bota de Gendia Outro por causa de uma pinta na face esquerda de Gendia Outro por causa de uma pinta na sua face E os seus cabelos cresciam furiosamente com a força das máquinas Não caía nem sequer o fio, nem a luz aparava E sua boca, sua boca era um disco vermelho, tal qual o sol mínimo Em roda do cheiro de Gendia, a família andava tanta As visitas tropeçavam nas conversações, tudo por causa de Gendia E um padre na missa esqueceu de fazer o sinal da cruz por causa de Gendia Estudida se casou e seu corpo inaugurou uma vida nova Apareceram ritmos que estavam lhe rezando Combinações de movimento entre as índrias e os seios A sombra de seu corpo nasceram quatro meninas Que repetem os cestros, os cestros de Gendia desde o princípio do tempo E o marido de Gendia correu na epidemia da gripe espanhola E Gendia cobriu essa cultura com os cabelos dela Desde o terceiro dia, o marido fez um lindo esforço para ressuscitar Não se conforma no quarto escuro onde está que Gendia viva sozinha Que os seios, a cabeleira dela, transformem a cidade que ela fica ali à toa E as filhas de Gendia ainda parecem mais velhas do que ela E Gendia não morre Espero que os clarinhos do juízo final venham chamar seu corpo Mas eles não venham E mesmo que venham, o corpo de Gendia ressuscitará Ainda mais belo, mais ágil e transparente Com a poesia de Murilo Mendes, né? Eu chamo mais uma vez para uma olhada musical O nosso grande Isaac Souza, Cassino Kadek Aplausos Aplausos Aplausos